Bom dia pessoal, tudo bem? Então, eu vou agora fazer um vídeo, fazer uma atualização meio rápida das minhas plantas para que o ano que vem eu saiba mais ou menos como elas estavam, em linhas gerais assim. Deixa eu começar para vocês mostrando aqui essa abelidura aqui. Vocês vejam como é que eu comecei a... como... o que eu fiz com essa planta, né? Ela é uma Denfau, né? Uma dessas que eu ganho bastante das professoras do colégio. Mas sabe que antes eu não gostava muito delas, agora eu estou começando a gostar. Olha o cultivo que eu fiz ali. É bem naqueles vasinhos fechados, né? Daí eu coloco numa madeira, né? E ela está ali. Essa aqui é madeira que eu não gostei muito, mas mesmo assim, olha como que ela floriu. Olha os detalhes, como que ela está bem essa planta. Tem outras madeiras lá em cima que eu já mostro quando chegar lá, que eu estou tendo bastante sucesso com as farinopes. Então, daí depois eu coloco sempre para compensar o rústico, né? Porque trazer um pedaço de pau desse aqui para dentro fica feio, né? Então, daí eu coloco nesses vasos viatinamitas, assim, que eu acho que fica bem bonito. Enfim, tem vários tipos de vasos. Esse aqui é um viatinamita, um presente que eu dei para minha mãe, dei uma coleção desses vasos, mas tem outros que são super baratos e que valem a pena. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que está atrás da lareira. Acho que foi tempo que eu não venho aqui. Então, ó, essas encíclicas que estão aqui, essa aqui, Sandeli, Seydeli, não sei se está certo a etiqueta, mas enfim. Eu comprei ela em uma feira, né? Ela estava lá atrás, não estava desenvolvendo, eu coloquei aqui. Olha como que estão grandes as batatas dela, os bulbos ali, estão bonitos, né? E olha, em risa muito. Ela não floresceu ainda, né? E daí tinha essas outras aqui, que eu perdi, não tenho etiqueta, mas eu tenho identificação, armazenada no computador. Elas estavam bem... Essa aqui nem tanto. Essa aqui eu comprei também em uma feira, ela está seguindo o desenvolvimento. Mas essa daqui, ó, ela tinha um bulbo gigantesco. Ó, tinha um maior que esse, que foi destacado, que caiu, esse daqui, e ela estava começando a diminuir. Então, depois que eu trouxe ela para cá, ela voltou a crescer. Eu estava, como eu estava cultivando, como eu estou cultivando a sol pleno lá atrás, eu pensei em tirar ela, porque daí tem uns preguinhos aqui, né? Eu vim aqui, dei uma mexidinha, né? Eu já vi que ela está soltando raiz e está aderindo bem ao muro. O muro não, as pedras, né? Então, vou deixá-la aqui. Aqui são... que é uma casca, que... olha só que bonito. Isso aqui eu comprei há muito tempo, sabe? Só que, olha esses musgos, né? Eu acho que aqui encaixou muito bem, né? Essa madeira até, às vezes, queria saber o que é, mas está aqui. Eu... olha, aqui daí tem uns síndios aqui, que vivem florescendo. E quem sabe eu não plante uma catleia nessa madeira daqui a um tempo. Uma planta grande. Imagina essa madeira deitada. Enfim, vamos lá, né? E aqui tem esses síndios que sempre estão floridos, olha só. Sempre se olha aqui, a quantidade é muito alta ali, eu tenho que trazer uma... uma escada para poder podar, mas eu acabo deixando. Então, olha a quantidade de ácidos aqui. Sempre está florindo. Porque aqui pega muito sol, né? Então, agora o sol está lá em cima, né? Mas... eu devia... eu queria ter plantado as enciclas mais altas aqui, né? Então, vamos... vamos lá. Opa! Ele travou a máquina. Agora está voltando. Fui dar um zoom. E olha... Ali fora, meus dandógrinos. Tão bonitos. Esse maior aqui, eu vou tirar ele dali. Porque ele não está combinando com os outros, né? Você vê o tamanho ali, ó. Todos são nobres, né? Menos aquele que é o fibriátum. Eu vou plantar aquele fibriátum em outro lugar. Porque ele... não, apesar que os outros são fibriátum ali, mas ele está muito grande. Eu vou reduzir aquela muda ali. Vou plantar uma muda menor, que ele fique só o fibriátum em cima. Que dá uma florada bonita. Ou vou deixar só a nobre ali, que vem tudo de uma vez só. Aqui. Essa flor aqui, as pessoas não dão muita bola, mas faz a luneta. Olha que coisa linda. E ela dá tanta flor, gente. Olha só. Flor, flor. Olha. Ali. Aqui já está mais feinhas. Aqui embaixo. Olha aqui, ó. Minhas pessoas não dão tanta bola para ela. Acho que está bonitinha. Aqui também. E aqui, as minhas belezuras que estão. Ó, essa aqui é aquela encícola tenebrosa. É, o híbrido de tenebrosa com um encíclia. Essa aqui é a encícola osmanta. Osmanta. Eu gosto de... Quando ela floresceu, ela tinha uma cor que eu gostava. A água dela vai mudando de tom, né? Com todas as plantas. Agora que está um tom meio velho. Eu sei que está achando tão bonito. Aqui é uma... Essa aqui já é a tenebrosa com a encícola rande. Olha que lindo, gente. Olha que cor. Veja que cor chique. Essa cor mais escura, assim. E aqui em cima, como está chovendo muito, eu estou já trazendo algumas plantas que estão com botões em cima, senão os botões ficam com fungo e a flor fica feia. Pericoloda. O nome dessa aqui. Essa daqui, ó, também. Mas parece que aqui a pontinha, ó, já está com aquela cara de quem vai abrir. Olha só. Isso aqui é uma rincola hélia? Não. Rincola hélia. A essa aqui, que é a minha... Adoro essa planta. Adoro essa planta. Tem uma irmãzinha dela. Mas essa aqui eu tenho uma paixão. E agora aqui, a belezura que está... Está começando a vir as miltonias, né? Estão começando a vir com tudo. Olha, tem que estar filmado aqui. Aqui ali, ó. Eu estou com o maciço de miltonia. Será que agora a luz não vai deixar? Mas tem... Vamos ver se eu consigo achar alguma flor ali. Vamos ver se eu consigo achar alguma flor ali. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha só. Está vendo? Lá de cima dá para ver mais. Lindo. Essa aqui é o cruzamento. Opa. Filma lá, amor. Ah, não está lá no cruzamento. Só está o número. E agora tem uns pequenininhos aqui. Eu vou até sentar para tentar pegar um ângulo. Para ver se dá foco. Ainda não ficou. Queria saber se alguém tem identificação dessa planta. Ai, está... Olha, não está dando foco. Desculpa aí ficar um pouco borrado, mas é que eu queria achar um foco dessa planta. Ó, aqui dá foco. Eu vou poupar vocês antes de tentar achar o foco dessa planta. Vamos ver se é chegando mais perto. Ela parece uma... Tem uma cabecinha assim. Parece um bolichalzinho. Não dá. Última vez, prometo. Hum. Olha o enraizamento. Como é que está aqui dessa rincolaria, né? Está bonito, né? Bom. Tenho cinco minutos. Ó, eu vou fazer... Tentar filmar mais cinco minutos. Se não der, daí eu faço um outro vídeo, tá? Porque só ia não ter quinze para mim, como eu já falei. Hoje tem que tirar foto de umas orquídeas para o pessoal dirati que ia comprar. Vamos ver. Ó. Aqui eu fiz uma... Sozinho, me ajude. Fiz uma prova drástica na raiz. Não vai aparecer. Já começou a vir raiz nova. Sabe o que eu falei? Que antes eu deixava as raízes, agora eu tiro. Melhor que você tem que tirar as raízes. Gente, mas eu mexi, mexi, mexi. Parece que precisa mexer mais sempre. Aqui. Olha a... Havanda. Estou vindo botões... Olha aí. Que botões, Maurício? Está vindo raízes novas ali. Eu acho que agora acertei o lugar da Havanda. Ó, ali tem... Ai, que sujeira, Maurício. Não, ali tem resto de acrópio. Tem um pouquinho de veneno que sempre sobe. Então, nunca dá bicho, né? Então, eu sempre estou verificando. E daí agora eu coloquei elas em cima, né? Olha que lindo que fica. Um ambiente bem ensolarado, né? Que é essa parte aqui da minha mão. Essa parte que recebe bastante sol à tarde. Então, está bem bonito. E elas estão bem ventiladas sempre. Ali tem o meu Agraeco. Vamos ver. Vou pegar um outro Cângulo. Está soltando a haste lá. Está vendo? Bonito. Olha que luz bonita aqui. Olha, gente. Eu estou filmando com a minha câmera. É uma Canon bem legal, assim. Eu estou achando que está bastante diferente da qualidade de imagem. Até gostaria que vocês comentassem se vocês percebem essa diferença. Olha a Rincola Elia ali, gente. Eu coloco. Rincola Elia não, Maurício. A Graecom. A Graecom. Eu tenho até pedra no substrato. E ela estava meio esquisitinha. Botei ela ali. E tem que cultivar como banda, né? Mas ela gostou. Aqui eu deixo bastante esfagno aqui, né? Chove. Ela tem um pouco de água. As bonitas aqui, né? As bandas, as bandácias. Essa daqui, gente. Ai, que dor. A Graecom. Botei. Tentei botar no céu pleno. Não deu nada certo. Mas ela vai se recuperar aqui. Aqui tem um filtro bom. Gente, eu vou cortar o vídeo. Porque não eu fico ansioso que... Vou fazer um outro vídeo na sequência, né? Então, falta pouco tempo. Daí eu não consigo falar direito. Um abraço. Deixa eu dar um... Não esqueça de dar like, tá? Se assistiu só esse vídeo. E depois tem continuação, tá? Vou botar um e dois.